O Piriquito Pistola, uma satisfação tê-lo aqui novamente, sempre uma alegria, sempre um show de carisma aqui. Queria que o senhor pegasse aí, elegantemente, humildemente, um papelzinho, entregasse para a nossa querida Aline Campos, para a gente saber se a Argentina vai conseguir se recuperar ao longo da Copa do Mundo. Azul, uma cor boa. É a cor da própria Argentina. É boa, mas não é tão boa assim. É, exatamente. Legal, gostei. Vamos ver, pode ver. Chega aí. Pode, ah, eu leio. Vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Não, creio. Mostra, Chico. Vai, Chico. Vocês não vão acreditar o que saiu. Ai, meu Deus. Cara, eu não acreditava nessas coisas de realejo, mas eu agora eu acredito, porque o Piriquito Pistola, ele me transformou. Olha, olha o que ele tirou. Tô tensa. Eu também. Eu não sabia que era do Santo Agostinho essa frase, eu achava que era do Humberto Gessinger. A medida do amor é amar sem medida. A medida do amor é amar sem medida. Ah, é sentido. O que isso quer dizer? Na minha leitura. Hum. Que a Argentina vai se ferrar. Eles estão amando o povo. Posso mostrar? Não, que mesmo arruinados... Tem jeito. O povo argentino vai continuar amando aqueles caras. Não, que mesmo arruinados. É, aí, vai.